Bianca é daquelas que bate os olhos em um caixote velho na rua e já vê uma mesa nova para o quintal de casa. Foi assim com a última mesinha de centro que construiu sozinha. Desde criança, Bianca já gostava de construir e reaproveitar o que para muitos era considerado lixo. Hoje formada em engenharia, ela domina ferramentas como furadeiras e máquinas de corte. E usa a criatividade para mobiliar a casa. No jardim, reaproveitou madeira para fazer uma horta. Na sala, pallets viraram mesa, que ganhou rodinhas e um tampo de vidro. Não gastou mais do que R$ 170. Meu pai sempre me ensinou desde pequena, né? Aí quando a gente mudou aqui para Goiânia, ele falou assim, você vai acabar derrubando essa parede, tanto furar. Eu ponho a mão na massa mesmo, eu gosto. Eu vou andando na rua, a hora que eu vejo alguma coisa, eu falo, para, 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 que isso aí é meu, isso eu vou levar para casa. A floreira com madeira de um caixote foi um dos primeiros objetos feitos pelo Diogo. A partir dali, foi um pulinho para ele decidir se profissionalizar e começar a fabricar móveis e peças de madeira sob encomenda. A matéria-prima é o pinus, árvore de reflorestamento. A madeira dá origem a mesas, bancos, adegas, suporte para garrafas e tudo mais que o cliente pedir. O mercado está muito legal, está aquecido, porque a gente faz móveis por encomenda, sob medida e geralmente são únicos, são exclusivos. O cliente pede uma tonalidade diferente, pede um formato diferente, a gente atende e eu acho que esse tipo de móvel, esse tipo de objeto de decoração está super em alta. O trabalho dele é divulgado nas redes sociais e os pedidos só crescem. E o Diogo não abandonou as origens não, viu? Sempre que tem a oportunidade, ele reaproveita a madeira que seria descartada e faz objetos cheios de charme como esses vasinhos aqui, ó. Eles são de cedro, pinus e foram feitos a partir da estrutura de uma cama velha que quebrou e foi jogada fora. Basta ter esse olhar um pouco artístico, né? De enxergar além daquele objeto que está ali na forma física atual, pensar no que ele pode se transformar. Então vai dar credibilidade e hoje a gente tem muito acesso a várias informações e referências pela internet. Então dá para fazer muita coisa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma